Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos falo é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí Moçada, e pra começarmos com aquele guy Toyota Hilux Flex, troca do óleo do câmbio automático, moçada E essa aqui é modelo SRV, ela é completona igual a SRV Diesel Só que é 4x2 e Flex, moçada Vamos lá olhar? Então vamos Aí está a Hilux Flex, moçada, acabamento SRV Está aqui o milionário, moçada O nosso emissário oficial, moçada Olha o capricho dele, moçada, ele limpou em volta do cárter, certo? O caminhonete tem 60... Vamos ver aqui, moçada, tem... Opa! Aqui! 65.248, moçada! O KM dela Vamos trocar esse óleo Que a gente veio trocar na revisão de 60 Vamos trocar E vou resumir com duas palavras Parabéns! E vai ser interessante a gente tirar fora esse cárter E a gente ver os imãs como estão após 60 mil quilômetros originais, moçada Ou seja, de 0 a 65 mil quilômetros A gente vai observar isso agora Olha que milionário fazendo aquela inspeção, moçada No veículo Procurando algum ponto de... Vou ficar de lá pra cá, moçada, por causa do... Do... Vai fazer freio Vai fazer reaperto Vai engraxar Vai fazer reaperto Diferencial, moçada Esse aqui é fácil, né? LSD, ó Ó Somente 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 São sinônios, né? Inglês Um é em espanhol Outro em português Outro em inglês Solamente Somente Only LSD Aceite Óleo Ou OI Também escrito em espanhol Português Inglês Aceite Óleo E OI É óleo Em português Então aqui, moçada Vai o LSD Beleza? Aquele que a gente falou no sábado passado Um sábado Num vídeo de sabadão A gente falou sobre ele Óleo 75W90 LSD Muito bem, ó Deixamos Deixamos escorrer bem, moçada Escorrer bem Essa primeira tirada De óleo Pra gente olhar Pra ficar O mínimo possível Dentro da Da Do cárter ali E ainda assim Vocês vão perceber Que ainda tem óleo Dentro do cárter Mesmo deixando escorrer bastante, ó Tá só um fiozinho De a gente escorrendo Vai ser acompanhado Desde o começo Olha aí O cárter E o cárter É um pouco inclinado Assim ainda, ó Vamos ver quantos Quanto A quantidade de óleo Que fica aí Em cima Moçada O cliente colocou Pneu novo Agora também Michelin Pneu bom, hein Esse pneu aqui Pra asfalto Excelente, moçada Caminhar de fértil SRV Deixa eu atender outro telefone aqui E já voltamos a não falar Aí, moçada Do BDA 4x4 Mais uma troca de óleo De câmbio automático De Hilux, moçada Olha que interessante Como vocês viram no começo do vídeo Essa caminhonete está com 65.000 km soldados Certo? O óleo ainda não contaminou Mas isso, moçada Não significa que ele tem que ficar aí Ele já cumpriu o papel dele 60.000 km Agora vejam a importância dos imãs, moçada Olha esse imã aqui Principalmente esse aqui Olha a altura que ele tá de sujeira Em comparação com aquele ali, ó É nítida a diferença, tá vendo? Olha Eu vou passar o dedo agora Pra vocês terem noção Da limalha presa nesse imã Olha aí Olha isso Olha isso aqui, moçada Olha aí Olha a prasta Olha Jesus Olha aí Olha Olha Tá vendo, moçada O que que acontece Se não troca o óleo Nessa quilometragem específica Do óleo do câmbio aqui Com 60.000 km, moçada 50, 60 mil Essa diferença de 10 mil aí É tolerável Vamos dizer assim Mas tem que ser feito Essa sujeira que estava presa nos imãs Que é essa preta aqui Que vocês estão vendo Ela começaria a soltar do imã E ia passar pro óleo Ela já tava saturando esse imã aqui Que tava bem mais nesse do que esses outros Logo, logo soltaria daqui E se desprenderia desse imã E passaria a contaminar o óleo Aí começa a estragar o câmbio, moçada Entendeu? Olha aí O que que aconteceria Então, moçada Essa quilometragem aí Como eu falei O câmbio é de 0 a 60 Tranquilo Agora, depois dessa primeira troca É bom manter na casa de 50 mil Essa A troca do óleo do câmbio automático Então Não foi Ah, o óleo tava novo Não, gente O óleo tem que ser tirado na quilometragem específica dele Se ele tá novo Glória a Deus Sinal que o sistema do câmbio estará perfeito E assim se permanecerá Beleza? Olha aí A sujeira Que logo, logo começaria a soltar e contaminar o óleo Olha como é que fica aquela cor De óleo Que a gente já tirou aqui de câmbio Bem queimado, tá vendo? Que é bem parecido daquelas cores do óleo É isso que acontece Esse imã satura Ele não segura mais a limalha E a limalha fica Rodando pelo câmbio Contaminando tudo Estragando tudo Beleza, moçada? E claro Como é o protocolo Águia E troca de óleo de câmbio Está aqui o filtro velho já Fora E aqui o filtro novo Sendo colocado, moçada Olha o filtro novo aí Milionário Agarrou na orelha E está fazendo aquela troca padrão Protocolo Águia, moçada Muito bom Muito bom mesmo Foi muito interessante esse veículo Essa camionete com 65 mil Primeira troca Para a gente avaliar Fazer uma avaliação Do estado dos imãs É que são eles que nos contam Como está de fato Esse conjunto Do óleo e tudo aqui, moçada Olha aí Por isso que é importante a troca, moçada E por isso que é importante O protocolo Águia Entendeu? Desmontagem Lavar o imã E trocar o filtro Então bora lá, moçada Bicada nesse like, moçada Enquanto isso na sala de justiça Tchau 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 E aí moçada do BDA 4x4 Cartel pronto, moçada para a gente fazer a instalação no veículo de volta colocar na caminete de volta cliente daqui tá acompanhando o serviço tá aprovando o procedimento da águia automecânica o protocolo águia de troca de óleo de câmbio os ímãs estavam contaminados e esse ímã que estava praticamente saturado não tinha mais nem superfície magnética para ficar retendo a limalha aí quando não tem essa superfície ela fica encoberta amassada perde a eficiência magnética e a limalha fica circulando no sistema Beleza então tem que fazer o que fazer a troca de óleo de câmbio com essa limpeza tô fazer com essa limpeza dos ímãs agora tá aqui feito vocês acompanharam aí hoje removendo o silicone antigo e para gente colocar um silicone novo ímãs limpos cárter limpo por dentro e por fora ó muito importante moçada limpeza por dentro e por fora e agora vai ser instalado no motor e no motor no câmbio olha aí mansada e tá aqui pronto e mandou o ímã novo filtro novo já está no lugar só falta agora fazer instalação colocar o cárter e óleo e sangrar beleza daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde solta ali e aí você não ficar mais informações sobre o protocolo águia de troca de óleo e aí a ilux flex moçada 4 por 2 ó só que essa aqui ela é srv o acabamento daqui a pouco quando baixar eu vou mostrar ela internamente para vocês verem como ela tem o mesmo acabamento da diesel é igualzinho carro a diesel mas tá igualzinha beleza uma rai louca de srv diesel e aí e aí e aí e aí e aí moçada do bda 4 por 4 mais informações sobre troca de óleo de câmbio e a necessidade de se fazer esse serviço moçada na internet tem muita informação discrepante até jornalista renomado experiente fala que o motor e andar um milhão de quilômetros não anda moçada olha esse exemplo aqui carro com 65 mil e os ímãs já estavam saturados praticamente saturados o cliente tá fazendo a troca na hora certa moçada tá feito a nossa nosso protocolo silicone novo feita lá encaixa aqui na vareta né me perguntaram uma vez aí ó cachorro na vareta lá de cima né a vareta de nível e o cárter tá aqui montado agora moçada baixa um pouco e começa a repor o óleo e fazer a diálise mostrar aqui na frente beleza moçada do bda como eu disse pra você não trabalhar firme de vou na divulgação de serviço aí de troca de óleo de câmbio automático moçada porque para fazer um câmbio desse aqui moçada para fazer um reparo de câmbio automático você pode preparar no mínimo sete mil no mínimo moçada mas fica 10 tranquilo beleza então a troca de óleo é sempre mais barato que a preventiva vamos lá então picada no like E aí 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 Oi moçada do VDA olha o óleo tá aí Lucas ó saiu bem pouco moçada olha aí o que que é manutenção preventiva moçada além de ter gastado menos óleo não é preventiva né a manutenção no período correto além de ter gasto menos óleo para fazer a diálise fazer a troca total saiu no judeu do câmbio olha lá tá vendo bem menos ó daquela outra ali não se parou aqui ó o tanto que também uma marca aqui eu gostei louco que fica mais queimado então eu gasto praticamente um terço do óleo que que gasta quando faz o quando faz o o quando troca o óleo bem queimado tá vendo aí então moçada agora já fez a diálise agora se falta acabar o que dá partida a gente ver o nível certinho fazer aquele procedimento de colocar alavanca em todas as posições e corrigir o nível beleza moçada claro o nível sempre com o motor em funcionamento e com veículo temperatura de trabalho ok sempre em funcionamento aí moçado o milionário completando o protocolo de troca engatando todas as marchas tá vendo pé no freio ali certinho você até sente caminhonete movimentando se movimentando né indo para frente para frente para trás enfim sangrando sistema E aí essa grande sistema não moçada lubrificando todo o sistema entendeu e aí expulsa todas essas a o óleo novo percorre todas as válvulas todo o sistema do veículo troca 100% moçada pode ficar tranquilo claro que nós temos nossas técnicas né nós temos todos os nossos segredos industriais mais basicamente uma troca de óleo de câmbio automático seguindo esse protocolo aí aqui não vai ter erro nunca moçada beleza eu melhor fazer isso aí por alguns segundos combinado é isso aí a moçada do BDA tá feita a troca do óleo de câmbio da Raylux moçada da 2012 em aqui em diante você solta do lado do carona até 2012 ou quatro marchas é melhor câmbio quatro marchas e do lado do motorista câmbio cinco marchas do lado do carona beleza mangueira da diálise é isso aí o melhor já lavou o peito de aço já está terminando aqui a troca moçada então mais uma vez mais um novo serviço de troca de óleo de câmbio automático na área de auto mecânica moçada vocês viram nesse caso aqui e essa caminhonete é interessante porque ela tem 65 mil quilômetros rodados o óleo estava em bom estado mas isso não significa que não deve ser trocado afinal ele cumpriu essa quilometragem vocês viram ali malha presa do imã e e toda aquela sujeira que ela solta se não fosse removida mecanicamente ela só sai mecânica mesmo dessa maneira e tem que tirar fora de limpar óleo filtro a limpeza dos imãs e olha o novo moçada e o milionário devidamente ele já trocou tá montando e já vai ficar pronto aí looks flex moçada srv tem que baixar aqui mas dá tempo da gente mostrar ela por dentro mas sabe vocês verem o acabamento dela como ela é igual Zinha diz só que 40 mil a menos né essa que é um pouco menos ainda porque ela é quatro por dois e aí moçada como você já sabe o nosso protocolo de serviços na águia o cliente já ganhou regulado no freio o milionário está executando agora aí o regulagem do freio da ralucos naquela borrachinha ali moçada e ela vai colocar o regulador ali ó a espátula para regular ó você vai regulando quando eu vou começar a dar uma prendidinha tá pronto aí pronto no jeito moçada agora só tampa lá né moçada para entrar em pureza lá tampou aquele lado tampou o outro lado e agora como vocês sabem o cardan vai receber aquela graxa azul nota 10 moçada é isso aí graxa azul no cardan da ralux moçada é o milionário moçada agarrado na orelha da troca de óleo de câmbio e olha aí moçada graxa azul olha que que beleza e aí moçada protocolo água em todos serviços regulagem de freio e um talento no cardan ali ó moçada moçada nota 10 né Qualquer serviço que a gente faça a gente já dá esse talento para o cliente aí moçada do BDA quatro por quatro e cachorro de bola nem a Hilux Flex troca de óleo de câmbio automático protocolo águia muito bem moçada é muito bem moçada Hilux Flex acabamos de fazer a troca do óleo do câmbio automático dela olha que beleza moçada caminhonete como falei para vocês é srv certo ou seja tem o mesmo acabamento da srv diesel embora quatro por dois comando de som no volante comando do computador de bordo no volante atendimento do telefone aqui no volante você atende o telefone você desliga o telefone e você para não viva voz display do da multimídia multimídia com gps tá vendo multimídia com gps ar condicionado digital câmbio automático quatro por dois não tem aquela alavanquinha tradicional do quatro por quatro aqui moçada é uma baita caminhonete e o mais importante é 2015 como ela 2015 ela tem as mesmas qualidades da diesel moçada eu tô andando nela cara agora eu parei para falar com vocês né mas eu andando nela aqui agora passar o câmbio só bem impressionante como esse carro ele não sei o que ele tem aí é assim não tem palavra explicar como esse carro é bom gente é a forma de dirigir a forma de andar a forma de de você sentar é impressionante moçada simplesmente muito bom aí a ergonomia desse carro de carro é perfeita a resposta a direção a sensação de controle que você tem na direção eu não sei o que é que a 2015 esse acerto com acerto do carro moçada muito bom então por isso que eu sempre digo a raios 2015 em qualquer versão flex ou diesel quatro por quatro quatro por dois é muito boa moçada é muito bom mesmo então é fora essas mudanças essas diferenças internas do carro moçada até as diferenças externas né que é eu vou parar ali para a gente ver as diferenças internas externa só um momento ele fica melhor para a gente falar das diferenças olhando para o carro nem mesmo olhando para a caminhonete bora lá tomar o lugar vai parar ali a gente já mostra o raios flex quatro por dois srv como bem observou um escrito nosso o piso lateral e na sr aqui no para-lama na srv e no trombos moçada essa capa cromada original de fábrica o estribo esse estribo é o original dela tá vendo se você percebeu o modelo você vai ver que diferente daquele aquela outra caminhonete preta que na revisão pós-compra certo e ela tem esses aplicos cromados do pegador de nas fechaduras nas maçanetas de pó srv câmera de ré e aqui a câmera de ré e aqui a gente essas diferenças externas moçada da sr para srv como eu falei para vocês o cliente botou um pneu michelan nela e colocou um pneu michelan olha aqui o cbc eu falei também já vem lá no modelo srv esse cbc é esse negócio de review moçada ainda tô aprendendo fazer beleza e eu peguei de bate-pronto aqui para falar para vocês e é isso aí moçada deixa eu olhar que é isso mesmo olha lá dois mil e quinze moçada bom então moçada 2015 tanto flex quanto a diesel é muito boa tô andando esse carro aqui moçada que carro bom moçada impressionante anda na raluc 1515 vocês vão entender o que eu tô falando beleza moçada anda em outra e anda na 1515 para você para você ver faz isso anda na 2012 e depois pega 2015 para você ver a diferença combinado carro único dono 60 mil quilômetros cliente nosso e tá aqui fazendo essa revisão de 60 mil trocando óleo do câmbio automático moçada nota 10 e aí moçada ou já falei para vocês inscritos perguntou como é que vê o nível do câmbio da raluc 2009 até 2009 o câmbio mesmo dessa aqui ó a vareta do câmbio ali ó bem desse lado é e aqui a vareta do óleo do motor olha o motor você vê que o motor desligado e do câmbio você vê que o motor ligado no nível né nota 10 lançados no nível Beleza então feita a troca do óleo do câmbio da raluc flex quatro por dois lançados olha aí pra snack cuidando aquele talento ele foi buscar outro carro ali já então é isso moçada gostou do nosso protocolo gostou do nosso serviço tá que você ficar aqui vou fazer uma revisão para você um orçamento sem compromisso Beleza e antes de encerrarmos a palavra da gêmea gente o canal de internet está bombando tem mais de 10 mil inscritos então não esquece de dar o seu like inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no sininho beijão até o nosso tchau não coração águia auto mecânica quatro por quatro respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço falar meio rápido que tá esperando o carro para sair moçada beibora